Eu separei aqui o máximo de informação possível que eu conheço sobre o jogo De como a gente vai conseguir as Enchant Stone, Ultimate, Lendária e Anciente Juntei tudo, fiz em um vídeo só e eu espero que ajude vocês Os NPCs de fama, tá? Pra quem não sabe o que é fama, é bem aqui onde tá meu mouse apontando, tá? Esse aqui é o seu XP de fama e o nível de fama Você vai encontrar os NPCs em Jalkimaras ou em Gisson, se você for Ares, tá? E aqui eu enumerei alguns NPCs que tem como comprar em Enchant Stone de acordo com o seu nível de fama Se você também não sabe o que é nível de fama, cara, tem aí no canal também, eu explico direitinho que é Mas só pra resumir um pouco, nível de fama é quando você completa essas missões aqui azuis clarinhas, tá vendo? Eles vão te dar um XP laranja e esse XP laranja vai aumentar o seu nível, tá? Então é baseado em casts Aqui em Demarra também tem como comprar Mas o nível é alto Tá? Aqui ele precisa de Demarra, ó Então você tem que ir pra Demarra fazer as missões lá E coletar a recompensa das missões Que vai vir em XP E sim aumentar o seu nível de fama Aqui nível 5 não tem nada Nível 7 também não tem, ó Nada E o nível 9 Se você tiver nível 9 em Demarra de fama, você pode comprar um Ticket Ultimate Enchant, tá? Lembrando que isso aqui reseta, cara Aos domingos, tá? E quarta-feira também que é o Reset Então dá pra comprar 2 por semana, beleza? Mas aqui tem um limite de 5 Ou seja, se você tiver nível 9 de cara de fama, você pode comprar 5, cara Ou seja, 5 mais 5, 10 por semana Isso aqui é muito roubado, cara Nem eu sabia disso Aqui, ó Em Catalan Red, também tem como comprar Vasculi aqui Nível 5 não Nível 7 Nível 7 também não Nível 9 também Ou não? Isso aqui é Paragon Peraí, peraí Eu marquei então Por que isso aqui? Não tem Enchant Stone aqui, não? É, eu acho que eu marquei errado Catalan Red não vem de Enchant Stone aqui Aqui é Chigma Enchant Eu acho que eu devo ter confundido com isso Tá, vamos aqui Time Lace Terace, eu acho que sim Se eu tiver nível 5 o Time Lace Terace Tem como comprar Legendary Enchant Stone Apenas 1 por semana E aqui tá escrito que vem PV ou PVP Dependendo da sua sorte Né? Nível 7 tem? Não Nível 9 tem Se eu tiver nível 9 o Time Lace Terace Tem como comprar também Ultimate Tix Enchant Limite de 5 por semana Mas tem um reset, como eu falei e tal Mas que 10 por semana dá pra comprar Aqui são os dois NPCs, né? Já o Kimaru, Asmonge e são eles Nos eles aqui Mesma coisa pra Asmon, tá bom? É a mesma coisa, não muda nada Tem como comprar 2 PV Legendary não Tá em rosto, mas não é lendária, galera Aqui nessa Nesse saque aqui Contém um Ancient Ou lendária Enchant Stone Então Você comprando um saquinho disso aqui Pode vir lendária Ou Ancient Enchant Stone Pode comprar 2 PV E 2 PVP Tem que ter nível 5 de fama E se você tiver nível 9 tem? Não Só nível 5 de fama Mesma coisa aqui Não muda nada Mesma coisa aqui, beleza? Asmonge e Alice Tá? Então Tem uns NPCs de fama também Pra você conseguir Enchant Stone Um outro jeito também É você clicar Shift e K Mostrei recentemente Clicar aqui em Morph e Substâncias E aqui vai ter Como você Fazer as Enchant Stone, tá? Eu Separei já Em vídeo Quem quiser Ver aí Tá tudo aí no canal Como é que vocês vão conseguir Esses item aqui Tá? Então Tem esse jeito também De fazer Não é conseguir Isso aqui é fazer Enchant Stone Beleza? Pelo Morph O próximo agora Vai ser onde a gente vai Comprar muito Ancente PVP e PV Pra Poder Fazer Usar no Morph Também, cara Usar no Morph De Substâncias, né? Que voltou ontem Que até fiz um vídeo Falando sobre isso E algumas Dicas pra vocês Conseguir tal item E outras Que vocês também Não iam conseguir Cara, farmando Só comprando, né? Mas Deixa eu trilhar Vou botar A volta com um A gente farmava muito Cara Comprava direto Aqui no Acron Cara Mas Pra gente comprar Todos esses itens A gente precisa de Experiença e Mark Se você é novo Não conhece ainda O que é Experiença e Mark Tem vídeo no canal Vou deixar aí No final do vídeo também Ou um cardzinho passando aí Ou um cardzinho passando aí Experiença e Mark Pra você entender melhor Como é que funciona Não dá pra explicar Tudo em um vídeo só Senão fica meio Bololô Tá aqui, ó Você pode comprar 10 PV E 10 PVP Vou comprar uma de cada só, tá? Pode vir de 1 a 10 Mas sempre vem de 6 a 10, tá? É de 6 a 10 Não vem menos Veio 9 E aqui vem o 7 Beleza Você pode comprar 10 por semana É um jeito muito bom E aqui Esse 7 que tem aqui Cara Experiença e Mark Não compensa mais não Shadow Nada Ignora esse aqui Se você quiser um 7 PVP Cara Farm de Time Lace Terrence Between Ultimate gratuito Cara Fácil de conseguir Basta ter tempo E dedicação Mas Se você quiser um 7 PVP Experiença e Mark Retiguarde Cara De Até você conseguir Um outro bom Cara Eu recomendo que você Compre o 7 de Demar Fica lá perto do Brook Experiença e Mark PVP Beleza? Então Esse é um jeito também De conseguir assistir Xandestone Também tem esse jeito aqui De vocês conseguirem Eu postei um vídeo Recentemente Fazendo com o Cybe Spare Mediana Deixa eu ver aqui Né Com o Cybe Spare Aqui ó A média Nível mediano Ninguém fez Ainda né O gladiador Pelo menos Não fez Ninguém fez Ainda Porque acabou De resetar O servidor Né E Bom Assim que você termina A Cruz Cybe Mediana Que fica lá Em Machu Tank Até postei um vídeo Recentemente Sobre isso Fazendo com o Cybe Spare Eu falei que a recompensa Reseta a cada quarta-feira E você ganha pelo correio Tá Aqui você pega aqui A recompensa Peraí Pronto Aqui ó Eles vão te dar Essa box aqui Essa box aqui Vai vir um item Pra você Olha só Aí Cadê Veio o título Mais Duas Enchant Stone Meu veio ó Não Meu veio três Enchant Stone Nendare Dependendo do seu rank Você ganha Enchant Stone Tá bom Eu fiquei no rank Mais ou menos Na média né Não foi muito bom Acho que teve mais sete pessoas Na minha frente No rank Do Cybe Spare E Para as pessoas Que ficarem bem colocadas Cara O máximo de andar Você conseguir Subir Ou em menor tempo Você pode ganhar Enchant Stone Ultimate PV Tá O meu veio Apenas três Legendary Beleza Então tem esse jeito Aí também Um outro jeito Também De conseguir Enchant Só que dessa vez Lendária E PVP É você fazer Nas Siege Que acontece No games Alquimaros Também tem Siege Qual que é o nome Rechanta Tá É Ninguém vai montar Aliança Se aplica na aliança Ou você já até Saiba disso Cara Porque é bem comum Todo mundo faz isso Né Não é nada diferente É Siege acontece Às 11 horas da noite Às 23 horas Tá Horário de Brasília Então Assim Que você fizer uma contribuição No Siege Bater nos mobs No boys Ou matar Acho que no mínimo 2 zeros Se ganhar um up bom Você consegue A recompensa Aí bem tranquilo Beleza Próxima Forma É você clicar aqui Na Gold Send Trades Tá Aqui tem como Comprar também Cadê Cadê Com dinheiro Não tá gente Não é com dinheiro Que vai comprar Com Gold Com ouro Beleza Aqui em Gold Tá É Tem como Comprar aqui Anciente E Anciente PVP E PV Tá Nesse saquinho Aqui Ele diz Que só vem Anciente Não pode vir Lendária Né Aqui Enchant Stone Misteriosa Anciente E Lendária Tá Já entendi Aqui Você pode Comprar No mínimo 3 Isso aqui é Por dia Tem limite Aqui né Não sei se é Por dia Ele reseta Por semana É Isso aqui Tem limite Semanal Né Beleza Isso aqui Essa aba aqui É limite Semanal Beleza gente Então Você pode Comprar 3 PVP Anciente Por semana 3 PVE Anciente Por semana E aqui Pode comprar 2 por semana Pode vir Anciente E Lendária Esse jeito Aqui é custoso Cara Não compreensão Muito não Talvez Isso aqui Porque A Lenda Lendária Mas Anciente Não Anciente É muito Fácil Conseguir Ainda mais O próximo jeito Também tem Lá Que eu mostrei Aqui no Lacrum Então não compensa Muito Isso aqui Não Mas se você quiser Se tiver dinheiro Sobrando Você compra 2 Golden Você pode Comprar 5 Golden Por dia Dando um total De 6 milhões E 500 E 500 Você compra 5 por dia É um jeito Gostoso Mas Que eu não Recomendo Também Próximo Agora É você aproveitar Do evento Que está acontecendo Talvez Você possa ver Esse vídeo Depois do evento Né É só matar Aqui ó Se a sua legião Você dá 3 Enchant Anciente PV Ou PVP Aí você Ganha Uma lendária PVP Ou PV Tá Você escolhe Qual que você quer PVP Ou PV Mesma coisa Para ultimate Só que para ultimate Cara Você vai ter que dar Enchant lendária Para conseguir ultimate É Teria que dar 5 Enchant Lendária Para conseguir Uma ultimate Tá Se você quiser PVP Ou PVP É Bom Esse foi o vídeo Galera Espero que esse guia Tenha ajudado vocês Pode ser Não tudo Que eu falei Mas Se souberem De outra Forma De farmácia Enchant É só comentar Embaixo Para poder ajudar A galera